Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo Eu quero ser enclamada pelo fogo do céu Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo Eu quero ser enclamada pelo fogo do céu Porque sou fraca, não sei o que convém Mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim Conduza-me Conduza-me Vem transformar o meu viver Enclama-me Enclama-me Vem a minha chama acender O Espírito Santo faz de mim um novo cheiro Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo Eu quero ser enclamada pelo fogo do céu Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo Eu quero ser enclamada pelo fogo do céu Que sou fraca, não sei o que convém Mas o Espírito Santo Mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim Conduza-me 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 Vem transformar o meu viver Enclama-me 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 Vem a minha chama acender O Espírito Santo O Espírito Santo faz de mim um novo cheiro Conduza-me 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 Vem transformar o meu viver Enclama-me 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 Vem a minha chama acender O Espírito Santo faz de mim um novo cheiro Conduza-me 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 Conduza-me